A ideia de Deus, que é algo inerente em toda a história da humanidade, porque se a gente pega essa ideia, da onde que ela veio, a ideia de Deus? Quando a gente vai estudar o homem primitivo, o homem de Neandertal, a gente vai perceber que até o homem mais primitivo, antes mesmo da conquista da razão, dos aspectos da racionalidade do homem, que André Luiz, no livro Libertação, fala que conta com 40 mil anos, ou seja, a humanidade vem trabalhando com a razão há 40 mil anos. Mas 500 mil anos antes, o homem primitivo, ele já tinha uma forma de adorar o sagrado. De adorar o transcendente. Ainda que de uma maneira muito primitiva, ainda que de uma maneira muito animalizada. Ou seja, desde todas as épocas da humanidade, o homem tem dentro de si, como se fosse uma bússola que o conecta com algo que transcende a ele. Que hoje em dia, com as conquistas da razão, a gente vai conceber como sendo a ideia de Deus. Mas o homem primitivo, ele não tinha essa ideia, porque ele ainda estava no campo de uma fé muito instintiva. A fé do homem primitivo era uma fé instintiva. Mas que já denotava que dentro dele havia um ponto de conexão com algo transcendente, que é a ideia de Deus, que é a criação. Porque cada um de nós, como criaturas, temos como se fosse um ponto de Deus dentro de nós, a semelhança de um pai e de uma mãe que passa o seu DNA para o filho. Então, o que tem de DNA de Deus em nós? A consciência. Só que essa consciência, ela variou nas suas formas de manifestação, conforme a humanidade foi evoluindo. Então, o homem primitivo, ele tinha uma consciência ainda primitiva. E essa consciência primitiva apontava para Deus de uma maneira ainda muito grosseira. Por quê? Como ele não compreendia ainda a complexidade da ideia de Deus, o que ele fazia para reverenciar Deus? Porque todos nós temos isso dentro de nós. Ele adorava os fenômenos da natureza. Então, o homem primitivo, o homem de Neandertal, ele adorava o fogo, ele adorava os fenômenos naturais, ele adorava a água, ele adorava a natureza. Porque essa era a consciência que ele era portador naquele momento, apontando algo transcendente à banalidade da vida, que lhe correspondia na oportunidade. Conforme a humanidade veio evoluindo, essa ideia, essa fé, num primeiro momento instintiva, ela foi ganhando uma conotação cada vez mais racional. E hoje, quando a gente olha para Deus, a gente olha com um olhar diferente do homem da Idade Média. E muito mais diferente ainda do homem primitivo, o homem de Neandertal. Porque o pensamento humano, ele veio evoluindo. Ele veio evoluindo. E a nossa ideia de religiosidade foi ganhando aquela conotação cada vez mais racional, conforme as revoluções científicas, as revoluções filosóficas, a ampliação da capacidade imaginativa, de pensamento do homem, veio ganhando maior proporção, vamos dizer assim. Então, hoje nós já conseguimos ter uma ideia de Deus muito mais racional, até mesmo tendo a condição de atribuir a ele determinadas características totalmente pertinentes com uma ideia de uma criatura perfeita. Então, quando a gente vai olhar para Deus na atualidade, a gente já consegue atribuir a Deus algumas características que se aproximam mais daquilo que Deus de fato representa. Porque na nossa condição evolutiva de imperfeição, quando a gente olha para algo perfeito, é claro que a nossa visão vai deturpar aquela perfeição. Ou seja, uma criatura imperfeita, que somos todos nós, olhando para Deus, que é o nosso pai criador, como sendo uma força perfeita da natureza, é claro que o olhar da imperfeição vai causar uma certa deturpação na compreensão dessa perfeição. Mas existem alguns elementos que concordam com as verdadeiras qualidades de Deus, que são os atributos da providência divina. E esses atributos são a onisciência, a onipresença, e a soberania da justiça e da bondade, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência, e a soberania da sua justiça e da sua bondade. Então esses são os atributos de Deus. Onisciência, porque Deus está em toda parte, Ele sabe tudo, Deus não está submetido aos mesmos processos temporais que nós estamos. Para Deus, presente, passado e futuro é tudo um só. E é por isso que Ele é onisciente. Então para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Essa noção de temporalidade é uma noção que ainda marca a nossa condição evolutiva. Conforme o Espírito vai evoluindo, a noção de tempo dele vai se modificando completamente. Até no mundo espiritual, a noção de tempo já é um pouco diferente da nossa. E quanto mais nós formos evoluindo, mais a nossa noção de tempo vai se modificando. Portanto, o tempo em Deus é um só. E é por isso que Ele é onisciente. E Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, porque Ele está em toda parte. Deus, Ele está imanente, mas Ele também transcende essa imanência, porque Ele é uma consciência cósmica. Então Ele está em toda parte. Ele é onipotente, porque Ele é tudo pode. E Ele é soberanamente justo e bom. Essa ideia de soberanamente justo e bom, é uma ideia que vem romper definitivamente com a compreensão de Deus que a gente tinha, por exemplo, na Idade Média. Porque a compreensão de Deus como sendo soberanamente justo e bom, é uma ideia absolutamente atual que a humanidade conquistou com a sua evolução. Porque se a gente recorre à Idade Média, como que Deus fazia para frear os impulsos mais grosseiros da população? Através do medo. Através do medo. Porque mesmo depois de milhares de anos depois de Moisés, a nossa visão de Deus ainda ficava mais restrita à compreensão que Moisés tinha, aliás, que Moisés tinha não, que Moisés estabeleceu para a sociedade, do que a compreensão que Jesus estabeleceu para a humanidade. Porque a gente ainda olhava para Deus, é claro que ainda existem, vamos dizer assim, posturas existenciais que se encontram nessa compreensão de Deus ainda. Que é o Deus do medo, que é o Deus vingativo, que é o Deus que vai te punir, que se aproxima muito mais da ideia de Deus de Moisés, do que da ideia de Deus de Jesus. Porque Deus de Moisés, que era um Deus que estabelecia o olho por olho, o dente por dente. Aí vai falar assim, mas o Deus de Moisés, ele estava, vamos dizer assim, não concordante com a necessidade daquela população da época? Não, ele estava perfeitamente adequado àquele contexto em que essa ideia foi inserida na sociedade. Porque os impulsos daquela época eram muito grosseiros, muito mais grosseiros do que a humanidade. Então, talvez, o medo estabelecido na compreensão do que seria Deus, fosse uma forma de frear aqueles impulsos mais grosseiros, pertinentes àquele contexto histórico. Então, não foi despropositado a ideia de Moisés estabelecer um Deus de vingança. Estabelecer um Deus do pavor. Porque dentro da compreensão daquela população da época, esse tipo de imperativo ainda era necessário. Vocês querem ver? Antes de Moisés estabelecer o olho por olho, dente por dente, que é uma das máximas mais conhecidas da lei mosaica, alguém que te causasse alguma lesão, por exemplo, alguém roubava um pertence seu. Isso te dava o direito, antes de Moisés estabelecer essa regra, isso te dava o direito de não somente roubar o pertence daquele que te lesou, naquele sentido, mas como te dava o direito de matar toda a família dele, matar ele, matar toda a família dele. Então, era uma justiça compreendida de uma maneira absolutamente desproporcional. Quando Moisés estabelece o olho por olho, dente por dente, já foi uma evolução em comparação com as regras que vigiam naquela época. Através de uma justiça absolutamente desproporcional. Então, Moisés falou assim, não, se alguém te arranca um braço, você tem o direito de arrancar um braço da pessoa. A grosso modo é isso. Isso não te dá o... A pessoa te arrancou um braço, vamos dizer assim, não te dá o direito de ir lá exterminar toda a família da pessoa. Ou seja, o que Moisés estabeleceu foi uma ruptura com esse estado de maior primitivismo que existia antes. Um caos verdadeiro. Então, a gente vê que a espiritualidade, ela vai trabalhando por etapas. O conhecimento espírita não poderia surgir, na época de Moisés, porque nós não tínhamos recursos cognitivos para compreender. A espiritualidade teve que estabelecer, a partir de inúmeros emissários da providência divina, processos de transição, para que o pensamento humano fosse se qualificando, até que finalmente o conhecimento da atualidade pudesse se fazer possível. Então, Moisés teve o seu propósito, Jesus veio logo em seguida, apresentando um Deus totalmente diferente do Deus de Moisés, porque a humanidade de Jesus, a coletividade que Jesus se deparou, já tinha evoluído um pouco, a partir de Moisés. Ainda era uma sociedade muito bárbara, mas já tinha avançado um pouco. E Jesus estabeleceu ensinamentos atemporais, ensinamentos que até hoje a gente está tentando compreender. Para vocês terem uma ideia, a forma de Jesus se referir a Deus, no hebraico, era Abba. Abba. Essa palavra significa papai, é como se fosse papai, está vendo? Aquele Deus vingativo, aquele Deus cruel que Moisés apresentava, como interferindo na nossa vida, nos punindo, ganha uma conotação, ganha um adjetivo de papai por Jesus. Ou seja, agora é um Deus carinhoso, é um Deus amoroso. Jesus, então, apresenta um outro Deus completamente diferente. Então, a humanidade trabalhando por, a espiritualidade trabalhando por etapas, conduziu o pensamento humano até a época do surgimento do espiritismo. Ou seja, Moisés como sendo a primeira revelação, que a gente compreende dentro da doutrina espírita, Jesus como sendo a segunda revelação, aliás, Jesus como sendo a segunda revelação, e o espiritismo como sendo a terceira revelação. Hoje, a ideia que se tem de Deus é uma ideia muito mais sofisticada, portanto, do que a ideia que se tinha. Hoje, ninguém pensa que Deus vai estar aí para punir ninguém. O que acontece é que a consciência culpada, onde repousam as leis de Deus, cobra do indivíduo, vamos dizer assim, algo correspondente às suas ações. Então, não é um Deus de fora te punindo, mas é um mecanismo interno em que a sua própria consciência te cobra aquilo que você violou na lei de Deus. Então, Deus não está aí para punir. O que acontece é um processo de consciência de culpa que, a partir dela, se estabelecem vivências reparadoras da culpa que cada um de nós pode sentir, em maior ou menor grau, dentro das ações que nós cometemos. Então, a ideia de Deus, hoje, ela é um pouco mais sofisticada. E ela vai se modificando. Porque daqui a mil, dois mil anos, nós vamos olhar para trás e reconhecer que a ideia que se tem de Deus hoje é uma ideia muito ultrapassada. Porque a partir do momento em que a humanidade vai evoluindo, os espíritos vão evoluindo, a percepção deles da realidade vai se renovando com esse processo. Então, a ideia de Deus, ela é algo inerente, ela é parte constitutiva da consciência humana e ela se renova, ela se aperfeiçoa. Hoje, por mais que a gente fale de Deus e tenha a noção de alguns atributos exatos que correspondem a Deus, nós ainda estamos muito no campo da especulação dentro da nossa condição evolutiva. Muito no campo da especulação. Porque a nossa condição ainda não consegue compreender, por exemplo, a ideia de um Deus que é imaterial. A ideia de imaterial é algo que a gente já não consegue compreender. Quanto mais a ideia de Deus... Aqui a gente vai falar um pouco mais para frente da tríade universal. Deus, Espírito e matéria. A gente não consegue nem compreender o que é Espírito, quanto mais a gente compreender a ideia de Deus. A gente compreender que existe uma coisa que não é matéria, mas é alguma coisa. É muito difícil a gente compreender isso. Ah, mas e o corpo perispiritual? É matéria. É matéria. E por que a gente não vê? Porque existem vários estados da matéria. Existem estados da matéria ponderável, o estado da matéria ponderável, e também o estado da matéria imponderável. E porque ele é imponderável, é a razão pela qual a gente não pode ver. Então, o perispírito que desencarna, e aqui a gente já puxa um outro princípio básico do espiritismo, que é o perispírito, ele ainda é constituído de matéria. Todos nós que desencarnarmos, vamos ter um corpo revestindo o nosso espírito, que ainda possui matéria. O corpo perispiritual não é vazio por dentro. Às vezes a gente imagina uma ideia de uma espécie de Gasparzinho. Morreu, e o que vai surgir é como se fosse uma fumacinha. Não. O que vai surgir é um corpo muito parecido com o nosso, porém luminoso, semimaterial, quinta e essenciado. E esse corpo, ele ainda possui algumas estruturas orgânicas muito semelhantes com a nossa. Muito semelhantes com a nossa. Então tem até um experimento que um médico norte-americano fez para provar a existência da vida após a morte, dentro dessa compreensão que o perispírito é matéria, ele falou assim, bom, se existe alma, se existe alma depois da morte do corpo físico, essa alma deve ter um teso específico. E realmente tem. Por quê? Se perispírito é matéria, e sobe numa balança do mundo espiritual, que peso vai ter? Então essa foi a ideia do médico ao fazer a experimentação que eu vou relatar para vocês. Ele tentando comprovar que algo existia no corpo, que sai depois da morte, ele fez um teste que foi o seguinte, ele era médico e que acompanhava pacientes na UTI, que estavam em estado terminal, e ele pensou assim, se eu vou pôr numa balança, eu vou pôr essas pessoas aqui numa balança, e se tiver alguma coisa que saia do corpo quando morrer, vai dar uma diferença no peso. Olha que ideia. E aí colocou, ele colocava os pacientes numa espécie de maca, que era também uma balança, e aqueles pacientes desenganados, que já estavam mesmo para desencarnar, que já estavam prestes a morrer, e aquela balança, ela sempre marcava, a partir do momento em que o paciente dava um último suspiro, uma diferença de 26 gramas, de 21 gramas, perdão. Então era mais ou menos padrão. Não é interessante? Você coloca um paciente em estado terminal numa maca, uma espécie de balança, e quando ele morre, a diferença de peso que dá é de 21 gramas, de uma maneira padrão. Ele fez um estudo de alguns casos, e sempre dava uma diferença de peso de 21 gramas. Aí muitos vão dizer assim, ah, mas será que não são gases que o próprio corpo físico solta durante o momento da morte? Mas quem diz que o perispírito também não é um corpo gasoso? Quem diz que o perispírito também não é constituído de uma espécie de gás? Então, é um experimento interessante, mas que denota que o corpo perispiritual, ele é constituído de matéria. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele apresenta algumas informações interessantes, principalmente quando ele estava naquela região inferior do umbral, que ele foi após o desencarne, e ele relatou que ele estava se sentindo cansado, meus pulmões respiravam a longos austos. Naquele drama que ele estava vivendo na vida espiritual, ele falava a respeito dos pulmões dele. Ele ficava cansado com os esforços da resistência, fugindo daquelas entidades infelizes no plano espiritual inferior. Então, ele demonstra com isso que o corpo perispiritual por dentro tem pulmão. E a gente deduz que se tem pulmão, deve ter coração. Se tem pulmão, deve ter coração. E se tem coração, deve ter alguma coisa circulando nas veias. A gente não sabe se necessariamente o sangue, mas algo similar. É claro que isso tudo é em matéria espiritual. Então, ele fala, por exemplo, que durante os oito anos que ele esteve no umbral, quase nove anos, a barba cresceu. A barba cresceu. O cabelo cresceu. Então, vejamos nós que o corpo perispiritual é um corpo muito semelhante ao nosso corpo físico. É claro que eu estou falando isso aqui, e às vezes parece até ficção científica. Porque são ideias muito novas para nós, realmente. A doutrina espírita vem trazer esse tipo de proposta há um pouco mais de 150 anos. E durante séculos nos foi ensinado de uma maneira totalmente diferente. Durante séculos nos foi ensinado o seguinte. Ou é inferno, ou é purgatório, ou é o céu. E o seu corpo não tem complexidade nenhuma. Você chega lá em espírito. Só nos diziam dessa forma. E nenhuma explicação do que é constituído esse espírito. Então, essa ideia que o espiritismo nos traz sobre um corpo perispiritual complexo, como é o nosso, é uma ideia muito nova. E é por isso que nos causa um certo estranhamento. Quando uma pessoa está começando no espiritismo, uma das últimas obras que você tem que indicar para ela ler é o livro Nosso Lar, por exemplo. Porque uma pessoa que não está acostumada com os fundamentos do espiritismo, já começa lendo Nosso Lar, já começa lendo, por exemplo, Violetas na Janela, que é um livro que muito se indica para as pessoas que estão começando, pode ser que vá encarar aquele conteúdo como sendo um conteúdo de ficção científica. ficção científica. Porque não tem uma estrutura teórica para encarar a obra reconhecendo uma realidade mais científica por trás daquele romance. Então não é aconselhável muito se indicar esse tipo de livro por conta disso. E eu já tenho muitos conhecidos meus que já leram o livro Nosso Lar, que já viram o filme, mas não conseguem tirar essa conotação de algo espetacular demais para poder interiorizar como sendo uma informação razoável. Então por isso que é um processo todo de construção prévia, até que finalmente esse tipo de ensinamento faça sentido para nós. Porque se a gente chega neles assim a queimar roupa de cara, não vai fazer sentido nenhum. É preciso, então, toda uma construção básica. Eu até recomendo para quem começa no Espiritismo um livro que se chama Evolução para o Terceiro Milênio, que vai te pegar todos os princípios espíritas, todo o histórico do Espiritismo, e apresentá-los de uma maneira muito mastigada. De uma maneira muito fácil. Agora você chega com o Nosso Lar, não é muito indicado, porque o próprio Chico Xavier, quando estava psicografando, ele se surpreendeu com aquelas informações que ele estava recebendo do Espírito de André Luiz. Então se o Chico Xavier, ele estranhou um livro que ele mesmo estava escrevendo, imagina nós lendo, depois de séculos que nos foram ensinar, um conteúdo religioso totalmente diferente daquilo que a gente está conhecendo agora. O Chico Xavier, aqui há uma curiosidade, sem querer desviar do assunto que a gente se propôs, mas é só uma nota curiosa. O Chico, quando ele estava escrevendo o livro Nosso Lar, ele estava dificultando André Luiz, porque André Luiz ditava para ele, e ele ficava pensando que era um espírito enganador, que era um espírito que estava tentando expor ele ao ridículo perante a sociedade, com aquele tipo de informação. Isso é um fato da história do Chico Xavier. E aí Emmanuel falou assim, mas por que você está travando a comunicação? Você está duvidando? Eu vou te levar lá. E aí, num momento de desdobramento, durante o sono físico, o espírito Emmanuel conduziu o Chico Xavier ao Nosso Lar, dentro dos pontos que André Luiz estava ditando, e ele estava duvidando. E aí, através de um desdobramento astral, em que, às vezes, até algum aqui presente, algum de vocês aqui presente, já pode ter experimentado isso. Que é você sair consciente do corpo. Existem muitos relatos que chegam em uma casa espírita, de pessoas que falam que saem conscientes do corpo. Então o Chico saiu consciente do corpo, saiu em estado de lucidez, e foi conduzido ao Nosso Lar e Emmanuel falou, ó, está vendo? Está vendo? Está vendo? Agora você acredita? Agora você acredita? E aí voltou para o corpo e psicografou sem dificuldade. Eu só estou falando isso, por quê? Porque se o Chico teve uma certa dificuldade de assimilar aquela informação, imaginemos nós, dentro de um conteúdo absolutamente novo. Então o mundo espiritual é um princípio espírita, o perispírito é um outro princípio espírita, como a gente já explicou. E esse mundo espiritual não é um mundo como sendo uma cópia da Terra. É o contrário. É a Terra como sendo uma cópia do mundo espiritual. Tem um sábio egípcio, chamado Hermes Trimegistro, que há cerca de dois mil anos antes de Jesus, ele já dizia o seguinte, tudo que existe embaixo, existe em cima, se referindo ao mundo espiritual. E tudo que existe em cima, existe embaixo. Só que de uma maneira mais aperfeiçoada em se tratando de mundo espiritual. Então, se você fala, existe alimentação no mundo espiritual, existe alimentação no mundo espiritual. Então quando eu morrer, eu ainda vou comer, eu ainda vou me alimentar, vai se alimentar. Quando eu morrer, eu ainda vou dormir, ter necessidade do sono, vai ter necessidade do sono. Por quê? Porque o processo de rompimento com as nossas experiências materiais não podem ser tão abruptas. Porque não podem ferir a nossa capacidade de resistir a uma mudança completamente diferente da vida que a gente levava aqui. Porque Deus não quer violar a consciência de ninguém. E o momento evolutivo de ninguém. Então, o mundo espiritual é semelhante à Terra. Por quê? Porque no processo evolutivo, nós precisamos nos adaptar a regiões diferentes da nossa. O nosso ponto de referência ainda é a matéria grosseira e tudo aquilo que compõe a vida material. Quando a gente deixa a vida material, nós tomamos contato com uma vida mais sutil, porém semelhante à vida material. Porque se fosse muito diferente, o espírito lá habitando se sentiria muito agredido. Se sentiria muito agredido. É a mesma coisa que você chegar num centro espírita, por exemplo, e a pessoa aqui te receitar uma cartilha de prática. Ó, você vai ter que parar com isso, você vai ter que parar com aquilo, você vai ter que parar com aquilo, com aquilo outro. Quer dizer, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então o mundo espiritual, ele meio que respeita a nossa condição evolutiva, porque ele não quer agredir você para evoluir. É tudo um processo de etapas, mais ou menos longas, de adaptação para o mundo espiritual. É por isso que a gente tem que reencarnar. É por isso que a gente tem que reencarnar. Porque à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai tendo a condição de ir se espiritualizando, para que um dia a vida espiritual torne-se para nós definitiva. Ou seja, não tenhamos mais a necessidade de reencarnar, porque nós já nos purificamos, porque nós já nos espiritualizamos. Agora, os hábitos que ainda fazem parte da nossa realidade presente, são tão grosseiros, que os momentos de vida espiritual, eles, para muitos de nós, podem parecer até desinteressantes. Podem parecer até um pouco inadequados, pelas paixões que a gente carrega para a vida espiritual. E como Deus não quer agredir ninguém, a gente acaba reencarnando. Pelo nosso apego, pelos nossos excessos, que a gente ainda não conseguiu se despir, que a gente ainda não conseguiu se desfazer. Então, a vida espiritual não é uma vida espetacular, uma vida em que a gente concebia um céu cheio de maravilha. É uma vida semelhante à vida na Terra, só que com mais ordem, com mais aperfeiçoada em todos os sentidos. Existe transporte público, para quem já leu o livro Nosso Lar sabe do que eu estou falando. Existe a necessidade de repouso, porque a gente não vai descondicionar a nossa mente tão rápida assim. Se a gente dorme muito aqui na Terra, se a gente come muito, a gente vai precisar se alimentar, não da mesma forma com que aqui, mas se alimentar no mundo espiritual, repousar no mundo espiritual. Está certo? O espírito em si não tem necessidade do sono. Mas o espírito, na nossa condição, pelos condicionamentos mentais que se criam através dos hábitos decorrentes da vida material, ainda faz com que exista uma necessidade de reprodução desses mesmos hábitos nas colônias espirituais. Porque quando a gente fala de Nosso Lar, nós estamos falando de uma colônia específica, para que a gente possa visualizar melhor. Mas Divinópolis, por exemplo, tem uma colônia espiritual correspondente à cidade de Divinópolis. Nosso Lar é uma colônia espiritual em cima da cidade do Rio de Janeiro. Em cima da cidade do Rio de Janeiro. Divinópolis tem uma colônia espiritual correspondente no plano extrafísico da cidade. Então, quando nós desencarnarmos, se for do nosso merecimento, nós iremos para essa colônia espiritual correspondente à cidade de Divinópolis. Ah, mas e se eu morar aqui, se eu tiver mudado para cá, mas eu nasci em São Paulo, por exemplo, mudei para Divinópolis, eu vou para onde? Eu vou aqui para a colônia espiritual em cima de Divinópolis, eu vou para a colônia espiritual sobre São Paulo. A gente vai para a colônia espiritual, onde magneticamente, através dos nossos pensamentos, nós estamos mais vinculados. Então, independente de você desencarnar aqui, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, a gente vai ser atraído magneticamente para a colônia espiritual, aonde a gente tem mais afinidade. Então, eu desencarnei nos Estados Unidos, eu não vou numa colônia espiritual nos Estados Unidos. Se eu moro em Divinópolis, eu sou atraído magneticamente para cá. Porque tudo no mundo espiritual está submetido ao pensamento e às afinidades. Não existem limitações de natureza física no mundo espiritual. Existem limitações de naturezas mentais e afetivas. Então, a gente vai para onde o nosso afeto nos direciona. Então, por exemplo, se eu estou aqui em Divinópolis, minha família é toda de São Paulo, eu até gosto mais de São Paulo do que daqui, mas estou morando aqui, pressionado pelas circunstâncias da vida, eu desencarno, eu vou para lá. Porque é tudo a questão de atração magnética. É tudo a questão de atração magnética. E lá eu vou estar com quem? Eu vou estar com os espíritos pelas quais eu mais me afinizo. Pelas quais eu mais me afinizo. É claro que dependendo dos meus méritos espirituais. Porque se eu não tiver mérito espiritual, por mais que eu possa me afinizar a alguém, eu não necessariamente vou estar ao contato dele. Eu me afinizo muito com minha mãe, por exemplo. Se nós dois estivermos no mundo espiritual, não necessariamente por conta da minha afinidade, eu vou estar próximo dela. Por quê? Porque estar próximo dos entes queridos no mundo espiritual vai depender de uma similaridade vibratória. De uma similaridade vibratória. Ou seja, se você desencarnou, sua mãe desencarnou, ou seu pai desencarnou, e seu pai ou sua mãe está muito mais evoluído que você, a gente não vai ver assim no mundo espiritual. Não é uma regra que todo mundo que vai desencarnar vai ver os entes queridos. Por quê? Porque se eles estiverem habitando diferentes faixas vibratórias, talvez esse contato se torne um pouco mais complexo e mais difícil. Está certo? Então, um exemplo claro é o do próprio André Luiz, com relação a isso que a gente está explicando aqui. André Luiz, ele não viu a sua mãe quando ele chegou no mundo espiritual. Quem já leu o livro Levanta a Mão Aqui ou viu o filme? Pois é. Vocês percebem que quando ele chegou no mundo espiritual, ele não foi ver parente. Ele foi cercado de um monte desconhecido. A mãe dele, que estava numa dimensão espiritual superior a ele, só viu ele depois que ele já estava reabilitado, que ele já estava em condições de presenciar ela. E como que ela fez para ver André Luiz, se eles estavam em regiões diferentes? Se eles estavam em regiões diferentes. Ela teve que se materializar. Ou seja, existe materialização no mundo espiritual. Mesmo no mundo espiritual, existe um processo de materialização. Como a gente considera o mundo espiritual como tendo diferentes regiões, conforme a nossa evolução, mais sutil é a região que a gente estará habitando, para que a gente possa se manifestar numa região mais grosseira, a gente precisa se materializar. Então a mãe de André Luiz se materializou para poder ter contato com ele. Ou seja, o corpo de André Luiz, o perispírito, era mais grosseiro do que o corpo da sua mãe, que estava numa dimensão superior. Então é assim que funciona. Às vezes, no mundo espiritual, a gente não vê todos os espíritos. Não é porque eu estou na condição de espírito que eu vou ver todos os espíritos que me cercam. Porque para mim, ver todos os espíritos que me cercam, eu vou ter que estar num patamar vibratório que me permita ver. Tanto é assim, que André Luiz, numa região inferior, ele estava sempre recebendo assistência de benfeitores que estavam querendo tirar ele daquela situação, mas ele não estava conseguindo enxergar. Porque ele estava num patamar vibratório, diferente daqueles benfeitores que estavam ali para socorrê-lo. Assim como na matéria. Às vezes a gente está tão perdido dos nossos pensamentos perturbados, que a gente não consegue ouvir as sugestões dos espíritos que tentam nos influenciar. Porque a gente está num grau de perturbação tão grande que a gente não consegue dar abertura. Nem de espíritos encarnados, nem de espíritos desencarnados. No mundo espiritual, se processa da mesma forma. Para que a gente possa ver todos os espíritos, ou ver aqueles com os quais nós nos simpatizamos, é preciso uma compatibilidade vibratória para que possa acontecer. Então André Luiz, ele precisava, para ver sua mãe dormir, e sua mãe para ver ele se materializar. Era perder um estado mais grosseiro do seu corpo perispiritual, e a sua mãe ganhar um corpo mais grosseiro para poder ver André Luiz. Então o mundo espiritual não é padrão. Existem várias dimensões espirituais. A Terra é uma delas. As colônias espirituais são outra dimensão. Até tem um livro da FEB, escrito por um pesquisador chamado Mário Frigieri, que ele fala o seguinte, há sete esferas da Terra. Ou seja, ele classifica, através de um estudo que ele fez das obras de André Luiz, que existem sete esferas no orbe terrestre. Sete esferas. Sete ou seis, se eu não me engano. Aí ele vai e cita cada uma delas. Então ele fala que a região mais inferior, se a gente está falando de mundo espiritual, a gente precisa falar dessas diferentes dimensões. A dimensão mais inferior é a que ele denominou como sendo abismo. Como sendo abismo. Dimensão mais inferior. As criaturas que lá habitam, a condição espiritual delas é inenarrável. Não tem como você definir a condição espiritual de uma criatura que habita o abismo, que é a dimensão mais primitiva do mundo espiritual. Acima da dimensão do abismo, existe a dimensão das trevas. As trevas. Acima das trevas, a terceira dimensão, portanto, é a terra. É a crosta terrestre, aqui onde nós estamos. Então abismo, trevas, a terra. Que é umbral, tá gente? Umbral. Aqui a gente está no umbral. Às vezes eu escuto alguns espíritos falar, depois que conheceram o umbral, falar assim, ah, quando eu desencarnar, eu vou fazer de tudo para não passar pelo umbral. Aí eu digo assim, não, não vai passar certamente, porque já está. A terra é uma dimensão umbralina. Então, a terra, como sendo uma dimensão umbralina, ela tem subdimensões. A gente tem um umbral grosso, que não é as trevas, mas é uma região, vamos dizer, extrafísica, que circula a terra, que está em torno aqui da crosta terrestre, que é um umbral grosso, que é para onde foi André Luiz, porque André Luiz não desceu para as trevas, tá gente? Todo aquele sofrimento que a gente vê, que André Luiz passou nas suas obras, ele ainda não estava nas trevas, ele estava nesse umbral grosso. Existe um umbral médio, que é a terra, e existe um umbral fino, que são as colônias espirituais. Nosso lar, por exemplo, está no umbral. Até nosso lar está no umbral, nosso lar está no umbral. Nosso lar é uma região umbralina, só que ela é uma região umbralina mais sutil. É uma colônia de transição. De lá, ou os espíritos vão para as esferas superiores, ou reencarnam. A maioria deles reencarnam, voltam para a carne, para o corpo de carne. Então, a terra, vamos dizer assim, o umbral, ele é dividido nessas três dimensões. Acima do umbral, que era onde estava a mãe de André Luiz, existe uma dimensão intitulada como sendo a dimensão da arte, da cultura e da ciência. Em que esses espíritos missionários, no campo da música, no campo da ciência, que reencarnam para ajudar a humanidade a evoluir, estão habitando. Acima dessa região, existe uma região intitulada Amor Fraterno Universal, que já é habitada por espíritos que já adquiriram um patamar evolutivo em termos de amor e sabedoria, muito acima do nosso, e até mesmo da região inferior da arte, da cultura e da ciência. Os espíritos que habitam a dimensão do Amor Fraterno Universal, são espíritos que já conseguiram reunir o si amor e conhecimento. Teoria e prática, de uma maneira mais intensa. E acima dessa região do Amor Fraterno Universal, existe uma região intitulada Diretrizes do Planeta, que já são espíritos, suponho eu, da categoria de Jesus, que são espíritos responsáveis pela condução evolutiva do planeta de uma maneira mais significativa. Então, o mundo espiritual, ele é dividido dessa forma, em várias camadas, em várias esferas. Para que a gente possa galgar essas camadas, a gente precisa reencarnar e ir se purificando cada vez mais. Se purificando. Se purificando. Porque o que determina a nossa qualidade de vida no mundo espiritual é o nosso pensamento. Quer saber quem você é a nível espiritual? É só observar a qualidade dos seus pensamentos. A gente até costuma brincar. Quer saber o nível evolutivo que você se encontra? É só imaginar o seguinte. Do momento em que você acorda ao momento em que você vai dormir, se fosse para você dar uma nota para os seus pensamentos de zero a dez, que nota você daria para os seus pensamentos? De zero a dez. A qualidade deles. Eu pergunto isso para as pessoas e todo mundo que eu pergunto nunca tive uma nota maior que cinco. É sempre três, quatro. Porque os nossos pensamentos ainda andam mal. Imaginem vocês fazerem um exercício que é o seguinte. quer saber se o pensamento está bom para a vida espiritual? É só imaginar que se cada um de nós tivesse nos próximos cinco minutos a filtragem interrompida entre pensamento e fala. Ou seja, tudo que você pensou, você falou, pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou. Seria bacana? Daria para conviver dessa forma? Por que não daria para conviver? Porque os nossos pensamentos ainda estão muito distantes dos pensamentos de Jesus. Da espiritualidade superior. Jesus não teria nenhum problema em se a filtragem dos pensamentos dele em conexão com a fala fossem interrompidos. Porque como são pensamentos de natureza pura, se Jesus falasse tudo aquilo que vinha à cabeça, como falava, não teria problema nenhum e não causaria constrangimento nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque o que vai determinar a vida espiritual é o pensamento. Por isso que a espiritualidade fala com a gente. Vigia o pensamento, busca mudar os padrões mentais, os padrões vibratórios. Porque se a gente chegar no mundo espiritual deseducado, como aqui nós estamos, a nível mental, certamente nós vamos estar numa condição de perturbação. Já que o que determina a vida espiritual é o pensamento. aqui no planeta, a gente tem uma grande condição de mascarar o que a gente pensa. Então, por exemplo, eu estou falando, e essa incoerência acontece em algum nível com todos nós. Todos nós somos criaturas contraditórias ainda, porque a gente ainda está se educando no processo evolutivo. Nós ainda somos doentes em busca do remédio, em busca da nossa saúde plena. Então, muitas vezes, quando vocês observam alguém fazendo uma palestra, a pessoa pode até falar uma coisa que encante, mas os seus pensamentos estarem totalmente na contramão daquilo que ela está falando, daquilo que ela está expondo. No mundo espiritual não há essa possibilidade. Se no mundo espiritual eu estivesse dando essa palestra para vocês, o meu pensamento, ele estaria plasmado como sendo como uma espécie de WhatsApp reproduzido aqui na parede, no slide, num reto projetor. Está certo? Ou seja, no mundo espiritual não é possível enganar. Já que é uma vida mental, não é possível enganar. No mundo espiritual, o que determina a comunicação é o pensamento. Está certo? Então, quando a gente educa o pensamento, menor constrangimento a gente vai ter na vida espiritual. Se a gente for ler as obras de André Luiz, retornando às obras de André Luiz, André Luiz pensa e as pessoas respondem na obra. Não sei se vocês repararam esse detalhe. André Luiz vai pensando e os benfeitores vão respondendo o pensamento dele. Então, isso é um... Quando a gente fala dessa condição, é uma condição que vai determinar a nossa qualidade na vida espiritual. Um outro ponto básico do espiritismo é que essa vida espiritual ela não é só através dessas dimensões que eu citei correspondente ao orbe terrestre, mas também a outros planetas. A outros planetas. É possível o espírito da Terra reencarnar em Júpiter? Perfeitamente. É muito perfeitamente. Jesus não era da Terra. Ele era de uma dimensão, de um planeta totalmente diferente do nosso e mais evoluído. E, no entanto, reencarnou aqui para nos ajudar. Então, essa pluralidade dos mundos habitados ou essa diversidade dos mundos habitados é outro princípio básico do espiritismo. Que Deus é esse que criaria só a Terra habitada numa infinidade de planetas que compõem todo o universo? Que lógica tem isso? Só o sistema solar bastaria. Só o sistema solar bastaria. só que só na nossa galáxia existe cem bilhões de sóis igual semelhante ao nosso Sol. Cem bilhões de sóis com o seu sistema solar. Só na nossa galáxia. Agora existem bilhões de galáxias. Então, cada planeta que a gente observa é um planeta habitado. Aí vocês vão me perguntar assim, mas ninguém vê nada lá. Mas a gente não vê nem nada aqui. Esse salão aqui, ele pode estar repleto de espíritos reais e a gente não está vendo. Acho que a maioria de nós não está vendo. Então, não é porque não está vendo a vida ou que não existe água ou que não existe oxigênio que não existe vida. porque a pergunta deve ser o seguinte, quem diz que quem vive lá precisa de água? Quem diz que quem vive lá precisa de oxigênio? É só isso a pergunta. A vida na Terra para se manifestar precisa de água. A vida na Terra para se manifestar precisa de oxigênio. Então, isso não significa que a vida em todos os planetas precisa de água e oxigênio para se manifestar. Então, a pluralidade dos mundos habitados é uma realidade dentro daquilo que o Espiritismo sustenta como sendo um dos seus pontos fundamentais. E uma curiosidade, só para a gente poder ter uma noção disso, a NASA há pouco tempo ela passou uma sonda uma sonda que geralmente passa sobre outros planetas que identifica se ali vida é possível. ela leva, ela manda essas informações para os computadores da NASA. E aí, passando por alguns planetas do nosso sistema solar, a mensagem que mandava para os computadores era pode ser que vida seja possível aqui. Ou seja, dava uma possibilidade de vida. Principalmente naqueles planetas cujo clima era muito semelhante da Terra, com oxigênio. E aí eles fizeram uma experiência diferente que foi pegar essa sonda e passar sobre a Terra para ver se ia indicar se existia vida aqui, se a informação seria essa. E ao passar por aqui, a informação foi, existe possibilidade da existência de vida na Terra. Ou seja, essa mesma informação que ela passou para os computadores quando sobrevoou outros planetas, a mesma informação ela passou quando sobrevoou a própria Terra, o próprio planeta. E aqui existe vida. Então essa pluralidade dos mundos habitados é uma máxima do Espiritismo. Outra máxima é a questão da comunicabilidade entre os Espíritos, a questão da mediunidade. Mediunidade que foi sempre presente na história da humanidade. O próprio Sócrates, que viveu 500 anos de Jesus, o sábio grego, ele já falava que se comunicava com o daimon, que na tradução do grego é gênio, é inteligência. Ele falava que se comunicava com uma inteligência extrafísica. E essa mediunidade também, ela sempre esteve presente em toda a história da humanidade. Sempre esteve presente. Talvez a culminância máxima de uma representação mais palpável daquilo que é verdadeiramente a mediunidade, a gente teve mais recente aqui em Minas Gerais com a figura do Chico Xavier. Estabelecendo para nós a veracidade dessa comunicabilidade entre o mundo espiritual, entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Entre o encarnado e o desencarnado. Porque as informações que ele trazia e as provas da imortalidade que ele trazia, ela no mínimo confunde o mais exigente ateu. No mínimo. Ela vai confundir o mais exigente ateu. O ateu mais chato, no mínimo que ele vai ficar é um pouco no dilema quando retratado para ele todas as experiências que o Chico Xavier teve no campo da mediunidade. É uma coisa que absolutamente não tem como explicar. Uma pessoa psicografando com uma mão o conteúdo de uma carta e com a outra mão outro conteúdo simultaneamente e no final duas assinaturas completamente diferentes, você falar que isso aí é treino, a pessoa chegou nisso aí por treino é muito complicado. Outra coisa é dar dados desconhecidos naquelas cartas consoladoras que a família mesmo já tinha esquecido e muitas vezes está presente numa carta de alguém que desencarnou é no mínimo intrigante isso pra nós. Essas cartas consoladoras do Chico elas tinham um objetivo que ia para além de confortar aqueles que recebiam, tinha o objetivo de comprovar a imortalidade da alma. Por quê? Quando você chega para uma pessoa com parente desencarnado e aquela pessoa entra em contato e cita informações que você mesmo desconhece e no final assina com a mesma assinatura da pessoa que bate ali com a assinatura da carteira de identidade da pessoa como que isso pode ganhar uma causa explicativa no campo da ciência? Então a mediunidade do Chico Xavier mais recente é uma mediunidade que nos dá um suporte e que abre um rombo no materialismo da contemporaneidade pelo menos brasileira. Porque esse fenômeno mediúnico pra quem conhece a sua trajetória sabe que existem episódios da sua vida da sua vida toda inexplicáveis no campo de uma ciência fria positivista. E por último a gente tem que citar aqui só pra encerrar o nosso tempo já extrapolou como sendo um dos princípios também do espiritismo que são os ensinamentos morais. A finalidade de todo esse conhecimento espírita de Deus da imortalidade da alma da pluralidade dos mundos habitados do perispírito do mundo espiritual é desencadear uma renovação moral. E aí a finalidade do espiritismo que revive as máximas morais do Cristo. Porque o espiritismo traz de volta o cristianismo primitivo sem tanto arcabouço teológico que foi criado em torno dele durante a Idade Média. Então o conhecimento do cristianismo no sentido de uma vivência prática o espiritismo resgata na atualidade. O espiritismo resgata na atualidade nos apresentando com simplicidade nos apresentando na sua pureza original todas as máximas de Jesus todas as máximas de Jesus aplicadas no campo da vivência de cada um de nós. Porque o cristianismo não faz sentido nenhum fora da prática cristã. Às vezes a gente costuma falar assim eu sou católico não praticante eu sou espírita não praticante eu sou cristão não praticante isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o cristianismo é uma doutrina de prática. Aquilo que os apóstolos fizeram registrando os ensinamentos de Jesus foi um registro do que Jesus fez. É um registro de ações de Jesus da prática de Jesus que compõem os quatro evangelhos. Então o cristianismo como Jesus não escreveu nada é algo para ser praticado. E isso é o que o espiritismo traz de volta como sendo a finalidade da sua proposta. Porque não adianta nada todo esse conhecimento desses princípios básicos aqui bem estruturados dentro de nós se isso não se traduz numa renovação de atitudes. Então rapidamente que a gente colocou aqui esses são os princípios básicos do espiritismo. A semana que vem segunda-feira esse estudo prossegue. Boa noite e obrigado pela atenção de vocês. de vocês.